Eu tava contando que Geoff Neal, sétimo do ranking até 77 quilos, um cara que nocauteou Vicente Luke e Mike Perry e defendeu sete quedas do Belal Mohamed, fosse entregar a luta mais difícil da carreira de Shavkat Hakmonov. Disse aqui que o favoritismo do Uzbek na proporção de 5 pra 1 parecia uma simetria grande. Poderíamos ter uma reedição de Gilbert Durinho vs Hansad Kimaev, onde o hypado toma um choque de realidade. Pois bem, Geoff Neal de fato foi a luta mais dura da carreira do Shavkat, foi o único entre 17 homens que suportou 14 minutos e 17 segundos de ação com o cara. Mas ainda assim perdeu todos os rounds e foi estrangulado no fim com uma incomum gravata de porteiro, ou gravata de segurança de balada, como queiram. Esse é um golpe muito difícil de pegar no MMA porque a defesa é relativamente simples, mas o Neal já tava grog e desgastado pelo ritmo frenético do Nômade e não conseguiu reagir. Impressionante pra dizer o mínimo, de fato, o Hakmonov balançou com uma mão esquerda que entrou no terceiro round, mas recuperou instantaneamente e fora isso, soterrou o primeiro top 7 que enfrentou. Em relação a competitividade e sufoco, não foi nada comparável a Durinho vs Hansad, foi uma viagem bem mais tranquila. E era disso que o Uzbek precisava, uma luta um pouco mais competitiva, encarniçada, que foi a luta da noite, do card principal de um pay-per-view que marcava o retorno do John Jones. A minha impressão é que o Hakmonov virou uma estrela ontem, mesmo sem falar uma palavra em inglês, o carisma dentro do octógono vale mais. O cara é brilhante, 28 anos apenas, tem todos os chutes com as duas pernas, que ao mesmo tempo são soltas e pesadas, boxe em linha, queixo e muita coragem. É pressão o tempo inteiro marchando pra frente, ele sufoca os adversários com o volume de jogo e o tamanho, né? Grande pra categoria. Lembra até um pouco o John Jones, que tá sempre jogando alguma coisa, um pisão, um chute frontal, algo giratório, uma queda. Outra similaridade, sempre que tá próximo, um chave-cut lança a cotovelada. No final das contas, ele venceu decisivamente o mão de aço em pé, sem precisar converter uma queda sequer. Pelo que fez hoje, vocês podem ter certeza que o bicho estará num title eliminator na próxima rodada. Porque 1. Hansad Kimaevi, de fato, vai subir pra 84 quilos. E 2. Dana White adorou a ideia de fazer ele versus Kobe Covington na sequência. Até disse que o americano tá à disposição, dizendo sim pra tudo quanto é luta. E ainda que não enfrente o Kobe, vai ser Belal Mohamed ou Gilbert Durinho, caso esse vença o Jorge Majidal em maio. Não há qualquer outra opção pra ele que vai virar o sétimo ou até mesmo o sexto do ranking na próxima terça-feira. E digo mais, 17-0 com 9 finalizações e 8 nocautes. Esse nível de performance com 28 anos é indicativo claro de futuro campeão. Outro que ainda tá no início da caminhada, mas que trata adversários com 10 vezes mais experiência, como o Pangarés, é o menino Bonico. Vou repetir, é um dos melhores wrestlers colegiais da história dos Estados Unidos. Foi tricampeão da primeira divisão da NCAA e uma vez vice. Foi campeão mundial sub-23 e só não esteve nas Olimpíadas de 2020 porque perdeu a final da seletiva americana pro Davis Taylor, o medalha de ouro até 86 quilos. É inequivocamente um dos melhores wrestlers que já pisaram no UFC. Saiu do ensino médio com 183 vitórias e 7 derrotas e do circuito universitário com 120 vitórias e 3 derrotas. Além disso, migrou cedo pro MMA. Tá com 27 anos recém-completados. Também pegou muito bem o jiu-jitsu lá na American Top Team e tem poder de nocaute com golpes singulares. É só perceber que a segunda luta como amador ele nocauteou em 56 segundos e a primeira luta como profissional nocauteou em 33 segundos. É uma joia rara e isso explica porque o Dana White botou Derek Bronson vs. Dricos Duplessis, uma luta importantíssima pra essa mesma divisão, até 84 quilos no card preliminar e deu a exposição do pay-per-view pro Bonico. Beleza, o Jamie Pickett, adversário da noite, estava demissionário. Vinha com 4 derrotas em 6 lutas no UFC. Mas a conta não é essa. É um cara com 21 lutas profissionais e 11 anos de MMA contra outro que tá no esporte há 18 meses. Ainda assim, o lastro atlético berrou quando eles começaram a trocar força. Pickett foi arremessado com extrema facilidade em 30 segundos de luta. Aí entra a polêmica. Pickett garante que levou uma joelhada no saco e por isso desarmou e foi quedado daquela forma. Eu reassisti a luta e acho que pegou mesmo. O árbitro não viu, o Nikol garante que não pegou, mas pode ter sido uma queda facilitada por um golpe baixo. A partir dali já era. Nikol meteu um triângulo de mão, girou lindamente pras costas e quando o adversário cedeu a montada, encaixou o Katagatame. Ficou um pouco na dúvida ali, na posição correta do Katagatame, mas o que importa é que pegou. Tudo muito justo e muito fluido. Quando o Joe Rogan perguntou quem ele queria na sequência, Nikol foi esperto. Garantiu que vai ser campeão e número um peso por peso, mas bem no futuro. Agora vai passo a passo, devagar, sem ninguém em mente. Minha impressão é que o UFC vai tratá-lo a pão de ló. Casamento na medida, rodada após rodada, pelo próximo ano ou até mais tempo. Normal pro cara, dono de potencial fantástico, ganhar experiência em quilometragem pra bater de frente com os tops na hora certa. E pessoal, quando junta a boa vontade da empresa, paciência pra desenvolver e esse nível de atleta com só 27 anos, geralmente dá bom. Se acostumem com o nome porque Bo Nikol não será criado pra participar, e sim pra dominar a divisão até 84 quilos no médio e longo prazo. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam das performances do Chavka Trakmonov e do Bo Nikol? Vocês concordam comigo que os caras são extremamente impressionantes e tem tudo pra dominar as divisões até 77 e 84 quilos do UFC num futuro aí? Talvez um mais rápido que o outro, né? Mas no futuro, comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele like que ajuda bastante no engajamento do sexto round e não percam as outras resenhas desse mesmo UFC 284. Falei sobre John Jones vs. Cyril Gani e vou falar também sobre a derrota da Valentina Tchavichenko. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.